Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de geometria plana, definições e conceitos da matéria. É a questão número 16 da prova de matemática de soldado da Polícia Militar de Santa Catarina de 2010. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então, vamos lá! Assinale a alternativa correta. E aqui nós temos as alternativas. Alternativa A. Todo quadrilátero convexo que tem dois lados paralelos e congruentes é um losango. Bom, pessoal, vamos começar aqui com a alternativa A, onde está dizendo que todo quadrilátero convexo que tem dois lados paralelos e congruentes é um losango. Bom, pessoal, um quadrilátero é uma figura plana com quatro lados. Um quadrilátero convexo é quando, ao tomarmos dois pontos distintos no seu interior, podemos traçar um segmento de reta totalmente no interior do quadrilátero. Eu vou aqui, pessoal, representar um quadrilátero convexo com dois lados paralelos e congruentes. Então, nós vamos ter aqui estes lados, eles são paralelos um ao outro, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. E este quadrilátero, pessoal, ele é convexo. E está dizendo que todo quadrilátero convexo que tem dois lados paralelos e congruentes é um losango. Um losango, pessoal, é um quadrilátero onde todos os lados possuem a mesma medida. E observe que aqui eu representei um quadrilátero convexo que tem dois lados paralelos e congruentes, porém ele não é um losango. Portanto, a alternativa A, ela não pode ser. Vamos ver aqui a alternativa B. Pessoal, triângulos congruentes são triângulos que possuem todos os lados e ângulos congruentes, ou seja, todos os seus lados e todos os seus ângulos possuem a mesma medida. Portanto, a alternativa B, se dois triângulos têm dois lados e um ângulo congruentes, então os triângulos são congruentes, ela não pode ser. Alternativa C. Uma reta secante a uma circunferência é uma reta que intercepta a circunferência em um único ponto? Bom, pessoal, a definição de uma reta secante é uma reta que intercepta uma circunferência em dois pontos. Aqui, nós temos a alternativa C. Onde eu tenho uma circunferência, eu vou fazer aqui uma reta secante. Esta reta, pessoal, é, por exemplo, uma reta secante, ela está interceptando esta circunferência em dois pontos. Portanto, a alternativa C, uma reta secante a uma circunferência, é uma reta que intercepta a circunferência em um único ponto. Não pode ser. Vamos ver a alternativa D. Todo quadrilátero convexo em que as diagonais interceptam-se nos respectivos pontos médios é paralelogramo. Bom, pessoal, um paralelogramo, ele é um polígono de quatro lados, onde todos os seus lados opostos e ângulos opostos são congruentes. Então, vamos fazer aqui a alternativa D. Está dizendo que todo quadrilátero convexo em que as diagonais interceptam-se nos respectivos pontos médios é paralelogramo. Eu vou desenhar aqui um quadrilátero convexo. Onde, pessoal, eu vou ter as diagonais. E elas interceptam-se nos respectivos pontos médios. Eu também posso usar, pessoal, como definição de um paralelogramo, que é onde as diagonais se encontram no seu ponto médio. Portanto, sim, todo quadrilátero convexo em que as diagonais interceptam-se nos respectivos pontos médios é paralelogramo. Também, um paralelogramo é onde os seus ângulos opostos e lados opostos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, aqui, a alternativa correta é a alternativa D. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de geometria plana, onde você precisa saber aí, pessoal, as definições da matéria para você poder resolver a questão. Essa foi a questão.